Lângelo da Campos Party, vamos iniciar com uma palestra sobre fotografia. Minha querida Gabi Butcher vai dar uma palestra aqui de água na boca. Espero que vocês já tenham tomado café da manhã. Ela vai falar um pouquinho sobre fotografia culinária, fotografia de alimentos. Com você, Gabi. Oi, pessoal. Bom dia. Bom, meu nome é Gabi. A gente vai falar um pouquinho sobre fotografia de alimentos. Eu não vou ensinar vocês a fotografar, mas eu vou fazer com que as fotos de vocês fiquem melhores. Todo mundo, com qualquer equipamento, pode tirar fotos melhores de comida. Então, vamos começar. Bom, que equipamento você precisa? Como fotografar alimentos? Na verdade, você precisaria de algo assim. Todo mundo aqui tem, né? Todo mundo aqui tem. Então, isso aqui é o que você precisa para tirar foto de alimentos. Na verdade, não. Você pode tirar fotos muito, muito, muito boas se você não tiver nada disso. Claro que isso aqui é usado pelos fotógrafos profissionais. É importante, é o que a gente usa. Mas, nada impede de que qualquer equipamento, um celular, uma câmera compacta, uma câmera semiprofissional, tire fotos boas de alimentos. Então, agora que vocês já estão menos tensos, vocês não precisam comprar tudo isso, a gente segue. A gente vai falar de sete pontos. Levando em consideração alguns deles ou todos eles, eu garanto, garanto que as fotos de vocês vão ficar muito melhor. Primeiro, não importa qual equipamento você tem. Se é um celular, se é uma câmera compacta, uma Nikon, uma Canon, uma Samsung ou uma profissional. Não importa o equipamento que você tem, você tem que conhecer o seu equipamento. É legal, na verdade, é básico que você leia o manual. Tem que ler o manual. É chato? É chato. Mas, muitas coisas que vocês perguntariam para um profissional ou aprenderiam em uma aula, vocês aprendem lendo o manual da sua câmera. Eu tenho certeza que vocês vão descobrir coisas interessantes ali. Então, leia. Outra coisa, teste. Aperta todos os botões, desconfigura, configura. Isso não tem problema porque depois você pode resetar e ele vai voltar ao normal. Então, aprenda seu equipamento. O que você tem que levar em consideração quando eu falo para você aprender sobre o seu equipamento? As suas lentes, ou a lente, o flash, o foco. Como é que o seu equipamento faz o foco? Você sabe? Você sabe se ele fotometra junto com o foco ou se ele fotometra depois? Você sabe qual o botão do foco? Sabe qual o botão da fotometria? Isso tudo é importante. Porque não adianta você querer tirar uma foto. Ai, nossa, mas a sua saiu muito melhor que a minha. Por que a minha não saiu bem? Se você está perguntando por que ela não saiu boa, é porque você não conhece o seu equipamento. Porque, quem sabe, mesmo você não tendo equipamento top de linha, você sabe por que não deu certo. Ou foi a luz, ou foi o foco, ou foi o diafragma. Qualquer coisa você vai descobrir, se você tiver estudado o seu equipamento. Essa foto foi feita com celular. Então, eu garanto que dá para você fazer uma foto bacana. Não é uma foto que você vende para um restaurante, mas é uma foto boa de comida. Dá para você fazer uma foto com um celular de comida. Vamos falar de ângulo. Então, agora você não precisa pensar no seu equipamento. Agora você vai pensar em como é que você vai tirar a sua foto. Na verdade, o que acontece? Você chegou no restaurante, você achou o prato tão bacana que você quer tirar a foto dele. A primeira coisa que vai acontecer é você tirar a foto do prato no ângulo comensal. O ângulo comensal é o ângulo que você olha para o prato na hora que você vai comer. Então, esse é o ângulo mais básico e geralmente o ângulo que dá certo também. Por quê? Porque é o que a gente está habituado a ver, o jeito que a gente está habituado a ver o prato. Existem outros ângulos que ficam interessantes. Para você descobrir qual o melhor ângulo do seu prato, você vai ter que testar. Pode ser de cima, pode ser de lado. Vamos ver algumas fotos e aí vocês podem analisar um pouquinho como é que funciona. Eu não sou super fã de fotos de 90 graus. Mas, às vezes, elas funcionam. Elas têm que ter sombra, como vocês estão vendo. Ali, ali tem sombra. Tem que ter uma tridimensionalidade no seu prato, porque senão ele vai ficar chapado. E vai parecer uma coisa 2D, não 3D. Você quer que ele tenha textura, como tem aqui. Você quer que ele tenha profundidade, como tem aqui. Está vendo? E essas sombras ajudam você. Sombras nem sempre são ruins. Geralmente, em comida, elas são boas. Elas não podem ser muito fortes. Mas, funciona. Outro ângulo legal é um ângulo de... Seria, não sei se 90 graus. Seria na linha do horizonte do prato. Entendeu? Esse aqui é um pouco mais arriscado. Porque você tem foco aqui, está vendo? Mas, você não tem foco aqui e nem aqui. Você tem que pensar muito aonde você vai colocar o foco. Porque, se você deixar uma parte muito grande sem foco aqui, começa a ficar incomoda para quem está olhando. Você tem que deixar o foco direto aonde você vai olhar, onde você olha o prato. Mas, esse aqui também funciona muito bem. Porque tem as sombras, as cores, a textura. É muito importante isso. E ajuda, as cores da composição ajudam bastante. Eu gosto bastante desse ângulo. O que você tem que prestar atenção é não chegar muito perto do prato. Não adianta ser boas. Tem gente que gosta de colocar a lente dentro do prato. Ah, ela fica até fosca, porque tem o vapor. Gente, se tem vapor na lente, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Não tem vapor na lente. Se você meteu a câmera dentro do prato, já danou-se. Não adianta. Então, você tem que... Outra coisa, segue... O seu equipamento vai ter limites. Siga os limites do seu equipamento. Não adianta você querer fazer uma foto de técnicas avançadas com equipamento simples. O que você tem que saber. Por isso que é importante você conhecer o seu equipamento. Porque você não vai querer mais dele do que ele pode te dar. Entendeu? Ele vai te dar algumas possibilidades. E dentro daquelas possibilidades, você vai fazer o melhor possível com ele. Agora, vamos para um outro ângulo, que é o ângulo comensal. Esse é o ângulo comensal. É o ângulo que, quando você senta na frente do seu prato, você vê o prato daquela maneira. É um ângulo que, geralmente, as revistas usam, os jornais, os fotógrafos de gastronomia. É o ângulo mais comum. É o que vende. Esse aqui vende. Vocês veem que tem a produçãozinha aqui, tem as cores. E o foco, geralmente, bem aqui, no meio do prato, no meio do seu objeto. Eu gosto bastante desse ângulo. Agora, a gente vai falar um pouquinho de composição. Isso aqui, alguém sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o elemento da regra dos terços. Regra dos terços, eu vou passar rapidamente, porque a gente não vai aprender técnicas aqui. Mas esses pontos aqui, esses pontos aqui, é uma regrinha básica que você pode quebrar. Eu sou a favor de quebrar, mas ele ajuda muito. Esses pontos aqui são aonde você coloca o seu objeto, aonde funciona para você não centralizar. Não adianta você colocar aqui, tudo aqui, a pessoa aqui, o alimento aqui. Fica chato, fica entediante. Não faça isso, não é tão bacana. Às vezes funciona, como eu já estou dizendo, você pode quebrar as regras. Mas esses pontos aqui são os pontos onde você coloca o seu objeto, o seu assunto. Vamos lá. Olha só, ele é exatamente aonde estava uma das bolinhas. Você não está no meio, está vendo? Está desfocado aqui, está desfocado aqui. Mas essa parte, que é o principal, eu quis chamar a atenção para isso, ela está em foco. Isso é muito importante. A composição, você tem que pensar naquele quadradinho, naquele retângulo, como um canvas, entendeu? E aquilo ali é o que você vai criar, o que está ali. De preferência, você já pensa nele completo. Em vez de você ter que cortar a foto depois, é importante você poder imaginar. Na maioria das câmeras, você tem a regra dos terços. Você tem um botão que você aperta e ela aparece, aparece um grid e aquilo ali te ajuda. Depois de um tempo, você pode tirar, mas é bacana aquilo. Agora, uma das partes mais, eu gosto bastante, mais interessantes, que é a produção. Como é que funciona? O que você faz? Não adianta você chegar no restaurante, ou você pegar um prato em casa e fazer, achar ele... Primeiro, você vai achar, ele está delicioso. Não é porque ele está delicioso que ele é bonito. Não é porque sua mãe cozinhou, você cozinhou, seu marido cozinhou, seu namorado. Tudo bem, você pode tirar foto, porque você quer agradar a pessoa, mas, meu, não precisa postar. Não é porque está gostoso que está bonito. Mas você pode fazer aquilo ali e ficar bacana. Entendeu? Dá uma ajeitadinha no prato, coloca uma cebolinha, coloca um manjericão, entendeu? Coloca uma cenourinha, blá, 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 e fica bacana. E existem outros artifícios que você pode colocar. Você está no restaurante? Ah, vou colocar o garfo, vou colocar o copo. Então, vamos ver como é que funciona isso. O que você usa na produção? Para a gastronomia, né? Louças, talheres, toalhas, guardanapos, copos, o suco, a garrafa, o que está na sua mão. Tem gente que, sei lá, você pode improvisar, colocar um papel atrás, levantar um outro prato. Sempre tem alguma coisa à mão. Seja criativo, não tenha medo. Entendeu? E a gente também vai falar um pouquinho sobre food styling. Food styling, na verdade, é como o prato é tratado. Existem profissionais especializados nisso. E eles fazem o design do seu prato. Um chefe, geralmente, já é o seu próprio food styler. Ele faz aquele prato ficar lindo, magnífico. E ele é um design do prato. Isso faz parte da fotografia de gastronomia. Aqui, a gente estava falando de produção, né? Por exemplo, esse macarrão aqui, ele é bacana. Entendeu? Nossa, isso aqui está mexendo. Ah, está aqui. Ele é bacana e tudo mais, mas ele é meio apagado. Se você colocasse ele num prato branco, ele não ia ter a menor graça. Ia ficar sumido, apagado. Aí, aqui, você tem um prato bem colorido, bem bacana, que contrasta com o macarrão, com a pasta. Aí, você ainda tem mais um detalhe da comida que está no prato. Geralmente, você decora com alguma coisa aqui, algum ingrediente do próprio prato. Aí, você coloca alguma coisa para contrastar, uma toalha para contrastar. E algum ingrediente que você usou, como o queijo e os limões. Quer dizer, isso aqui faz parte. Estava à mão na hora que você cozinhou. Estava lá. Você não precisa inventar a moda. Entendeu? Agora, o contraste do prato com essa pasta é muito importante. Porque isso aqui, sozinho, é muito sem graça. Estava muito bom. Foi ela que cozinhou esse macarrão aqui. Viu, Lúcia? Esse aqui é o seu. Tem a receita no blog, depois eu passo para vocês. Olha aqui. Esse aqui é uma sopa de cenoura. Eu acho que é. Depois, a Letícia que fez, pode me corrigir. Ela é uma chefe, uma food styler, incrível. Olha só os detalhes. O pão, laranja, cenoura, toalha, guardanapo, uma outra cumbuca, mais um manjericãozinho. Aqui é uma coalhada, eu acho, ou um queijo, eu não me lembro. Mas olha que interessante. E você está com uma frame fechada. Você não está mostrando tudo. Mas tem coisas aparecendo ali, entendeu? Que você dá a entender toda essa produção e remete ao prato. Quer dizer, você pode fazer isso com os ingredientes que você tem em casa ou na mesa. Ou onde você quiser fazer a foto de gastronomia. É simples. Apesar de vocês acharem que é impossível. Ou de, não, não vou conseguir. Eu garanto para vocês que vocês tentarem, vocês conseguem. Esse aqui. O que tem aqui? É um restaurante. O chefe fez o prato. Não tinha nada. Era o prato. Tudo bem, o prato é bacana, bonitão, tudo mais. Mas assim, você não quer poluir com garfo, faca, não sei o que. Você coloca um dos ingredientes. Louça branca. Louça branca sempre funciona. Desde que o alimento não seja muito claro. Louça branca é um coringa. Não tem erro. E aí você colocou uma coisa super contrastante, entendeu? Que não tem nada a ver com essas coisas. Mas chamou, entendeu? Deu um... Você fechou a composição. Você fechou. A produção ajudou a mover seus olhos para a comida. Aqui, as pessoas às vezes falam, ah, mas você tira foto de comida fake. É falsa, não é de verdade, é mocap. Não, não é mocap. Existem possíveis... Eu já fiz foto com mocap. Existem... Você usa bastante isso na publicidade, o protótipo. Mas não é o caso. Os chefes de cozinha, quando você vai tirar foto do alimento deles, eles gostam de fazer o prato deles. Eles gostam de mostrar o verdadeiro. Eles são artistas. E eles gostam... Aquilo ali é o que eles fazem. E fazem melhor. Essa caipirinha foi a sétima ou a sexta que eu fotografei. Até chegar nela, demorou. Porque... Para eu descobrir o ângulo. Para eu descobrir a luz. Para eu descobrir... Aí ela suava. Aí você tinha que limpar. Aí a carambola ficava horrível. Ficava toda, entendeu? Esverdeada ou não sei o que. Não aparecia. Outra coisa. Ela, às vezes, estava para trás, estava para frente. Você tinha que achar o melhor ângulo, a melhor posição do seu objeto. Demorou. Mas funcionou. E, às vezes, algumas coisas que acontecem são interessantes. Porque aqui, vocês estão vendo que está molhado o guardanapo. Mas eu acho que fez ficar um pouquinho mais real o que estava acontecendo. É para uma revista que é super fina e tudo mais. E a gente deu uma quebradinha. Porque até o pessoal bacana toma caipirinha. E, querendo ou não, isso aqui também dá um toque diferente na foto. Porque ele contrasta. Não é uma coisa que você está esperando. Eu acho que sem ele não ia ficar tão legal a foto. E aqui você tem todas as carambolas cortadas que o cara estava usando para confeccionar essa caipirinha. Agora, uma coisa que todo mundo tem medo ou peca, que é na luz. Luz, a gente está falando de tudo. A gente está falando de um abajur. A gente está falando de uma lanterna. De uma luz ambiente. De luz fria. Luz fria é a luz de hospital. É essa luz que todo mundo vai ser obrigado a usar agora. Que é a fluorescente. Ela emite uma luz fria. Todas as fotos, se você não corrigir, elas ficam verdes. Ou azuis, mas mais verdes. E a luz quente. A luz quente é a luz de tungstênio. Que é a luz de um abajur. Que é a luz amarela. Tudo isso aqui são fontes de luz. E todas elas, ou elas são suas amigas ou suas inimigas. Depende de como você vai usar. E aí, no caso de um celular ou de uma compacta, de como você vai tratar. Ou como você mexeu no balanço de branco da sua máquina, do seu aparelho. Vamos ver como é que funciona isso. Olha só que bacana. A pessoa tirou. Não fui eu. Não fui eu. A pessoa tirou uma foto com flash. Flash. Comida de alimentos com flash. Se você está usando o celular. Se você está usando uma câmera compacta. E o seu flash é em cima da sua câmera. Você não tem como rebater aquela luz. Rebater em algum lugar. Se você não tem como fazer isso. Não use o flash. Não. Não use o flash. Por favor. Isso aqui é o que vai acontecer. O que acontece? Passa pela minha cabeça o seguinte. A pessoa estava em um restaurante. É um restaurante, acho que, de comida argentina, em Berlim. Alguma coisa assim. A pessoa estava lá. O prato estava uma delícia. E ela achou que ele... Meu, depois de um tempo, quando você come o negócio, você acha que ele está lindo, né? Porque está uma delícia. Então, vamos tirar a foto. Entendeu? Mas, não deu certo. Não é assim que funciona. Por que que eu sei que... Como é que eu sei que tem flash? Tem flash por causa dessa luz aqui. E aqui... Você consegue ver. Está estourado aqui. Essa foto usaram flash. Então, vamos tentar evitar os flashes. Por favor. O que que você faz? Ah, mas eu estou em um restaurante. Eu só tenho flash. Usa a luz do restaurante. Usa a luz ambiente. Está em casa. Pega aquele abajur que você usa no seu escritório. Leva ele para a cozinha. Leva ele para a mesa. Aquela luz é mil vezes melhor do que essa luz. Eu garanto. Garanto. Olha só o flash de novo. Está bonito, né? Ah, então. É super simples. É um tomate, gente. Mas não funciona. Não funciona. O flash direto não funciona. Por favor. Não usem. Não usem. Por que que eu sei que tem flash? Por causa daqui. Aqui, ó. Chapou a foto. Então, aqui. Olha só a sombra aqui. Isso é flash. Isso aqui é luz natural. Isso aqui é uma janela. Não tem luz artificial aqui. Nenhuma. Nenhuma. Então, a melhor luz é a que Deus deu. Entendeu? O homem fez. É a melhor luz. Não tem sombra de dúvida. Isso aqui, repetindo, é uma janela. Oi. Aqui. Isso aqui é uma luz quente. Não tem flash. A luz não é natural. Não é luz fria. É uma luz de... É uma luz... Como se fosse uma luz de abajur. Só que, no caso, é uma luz de abajur mais forte, que é uma tocha com luz contínua, que chama. É uma luz contínua. Ela é quente. Por que foi usada essa? Porque quando você usa o flash, nesse caso aqui, esse maçarico não apareceria essa luz aqui. Porque o flash faz com que essa luz suma. Eu não tenho tempo aqui para explicar sobre isso. Se alguém quiser conversar sobre isso, depois a gente conversa. Mas é uma técnica. Isso aqui não apareceria. Então, eu acho que o assunto também ajudava, porque a luz é quente, é uma sobremesa, você está mexendo com fogo, então já funcionava. E eu não tinha outro jeito de fazer essa foto que não fosse com a luz quente, com a luz contínua. Então, o abajur da sua casa funciona. Nesse caso aqui, é luz de tocha. É um flash, um flash profissional. E isso é uma luz profissional. Você, eu acho que, assim, esteticamente você percebe que ela é um pouco mais forte. E você vê que tem duas fontes de luz. Tem luz aqui, tem luz aqui. Estão batendo dos dois lados. Essa é uma luz profissional. Para vocês verem, então, as possibilidades de luz que tem. Agora, eu estou indo rápido, né? Agora, a gente... Não, porque está acabando. Agora, a gente vai falar sobre tratamento. Tratamento. Ah, Photoshop. Sim, Photoshop. Mas, comida é diferente de um ensaio de pessoas, de um ensaio de um casamento, ou de design gráfico. Comida. Você quer comprar o que você vê na foto. Comida é o que você vê, é o que você quer. Não adianta. Não adianta você inventar moda na comida. Porque o que é verde tem que ser verde, o que é amarelo tem que ser amarelo. Não tem como você mudar muito. Entendeu? Então, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser fiel àquilo que você está fotografando. Então, meu conselho é, você tem que ressaltar os atributos da comida, do seu prato, do objeto. E não modificar os objetos. Entendeu? Não é... Você não é... Você não precisa de um finalizador, nesse caso, a não ser que você está fazendo uma foto para uma campanha publicitária. Mas você não precisa ficar alterando o que está na sua foto. Claro, se você quer limpar um pouquinho aqui e ali, tudo bem, não tem problema. Mas, não tem necessidade. O que eu acho importante quando eu vou tratar uma foto de comida? E isso tudo, você vai ter no seu computador, ou você vai ter até no celular. Existem ferramentas, aplicativos gratuitos para você fazer isso no celular. No iPad. Você... O básico do tratamento é o contraste, a saturação, as cores um pouquinho mais vivas, não aquela coisa absurda, mas dá uma saturadinha nas cores. E a nitidez. A nitidez. Isso tudo, a gente fala, chama de tuning. Esses três itens, na hora que você vai mexer na sua foto de alimento, eu acho que são as coisas mais importantes. E tem também uma que eu acabei não colocando aqui, mas que é importante você levar em consideração, que é o balanço de branco. Que se você vai usar a luz quente, ela vai ficar um pouquinho... A sua foto vai ficar um pouquinho mais amarelada. Se você vai usar a luz fria, a sua foto vai ficar um pouquinho mais azulada, um pouco mais fria. Isso também você consegue mexer no computador ou no seu celular. De preferência, você já tenta fazer isso no seu próprio equipamento, porque tem como fazer isso. Lendo o seu manual, você vai descobrir como mexer com o seu balanço de branco. Essa é uma foto crua, tirada com o celular. Crua. Aqui, a luz vem de uma janela. Aqui, a luz ambiente, também somada com a luz da janela. Mas é uma luz crua. Essa foto foi tratada no celular. Existe diferença nessas duas imagens. Quer dizer, dá para você apresentar alguma coisa decente, tirando foto com o seu equipamento simples, uma compacta ou um celular. Não tem o menor problema, você consegue. Eu só não consegui tirar essa sujeirinha que está aqui. Agora, vamos falar de uma outra coisa que me deixa nos nervos. Não, outro não. Não usem textura nunca em foto de comida. A comida é a textura. Ela já tem textura. A textura da comida é importante. Você está lidando com isso para você comer. Quando você vê a textura, você já pensa naquilo, já te remete. Não põe a textura na sua foto. Olha isso. Aquela mesma foto ficou um lixo. Então, você quer usar o seu Instagram? Usa, mas antes disso, ou põe a foto do jeito que ela está, mas não põe uma foto de comida com aquela textura, ou com aquele negócio que o pessoal tem outros programas. Comida vintage. Quem come comida vintage? Ninguém come, entendeu? Não funciona assim. Agora, a gente vai falar, estamos chegando no finalzinho, de alguns aplicativos que eu usei no celular para poder tratar a foto. Caso vocês queiram fazer no celular. No computador, você tem Photoshop e Lightroom, que são os que eu uso e são básicos, assim, básicos. É o que a pessoa costuma usar. Acho que muita gente tem. Mas no celular, tem várias coisas gratuitas, muito boas. O que eu mais uso, na verdade, é o Snapseed. Ele faz com que eu consiga melhor brilho, melhor contraste, melhor nitidez, saturação. Ele é perfeito. Ele corta foto. Ele é muito bom, gratuito. Ele tem molduras, tem um monte de coisa. Mas para a comida, que é o importante, é o contraste, a nitidez, ele é perfeito, perfeito. E depois ele exporta a sua foto para onde você quiser que ela vá. O Snapseed tem uma outra, é um outro programinha, também gratuito. O que é interessante nele? O seu celular ou a sua câmera compacta, se elas estiverem no automático, porque se você ler o seu manual, depois de um tempo você vai deixar de usar o automático. Mas se você usa o automático, o que acontece? Na hora que você vai fazer o foco, ele já fotometra. Então, às vezes você não quer fotometrar aonde você está focando. Você quer só focar ali, mas fotometrar em outro lugar, para você ter um contraste na sua foto. O Snapseed, ele te dá essa possibilidade que a câmera do iPhone não dá. Ele te dá, você com um dedo você fotometra, você foca, e com outro dedo você fotometra. O que é muito bom, porque você consegue contraste, você consegue equilibrar a luz da sua foto. Que é bem difícil de você fazer no celular, na câmera do celular normal. Então, esses dois eu aconselho, são bons, eu uso, eu gosto de usar. É isso, gente. Acho que eu falei rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, a gente conversa. Hã? Eu acabei? Então, quem quiser perguntar alguma coisa, pode falar. Não sejam tímidos, por favor. Porque eu sou super, mas eu estou aqui na frente. Não, fica comigo se você vai começar. Acho que acabou. Olá. Aqui, aqui, aqui. Tudo bem? Eu tenho um blog em que eu testo receitas que eu pego na internet, que as pessoas me passam. E aí, muitas vezes, eu testo essas receitas de noite. Quando eu chego do trabalho, eu vou fazer. E aí, eu não sou fotógrafa, eu sou jornalista, e aí eu estou pegando essas dicas. E eu fiquei com uma dúvida. Eu não vou ter a luz do dia para eu poder usar. Você vai usar? Eu vou usar a luz do abajur, igual você falou. Exatamente. Porque a luz da cozinha é luz fria. Então, você pode usar a luz fria também. Mas eu acho que se você tiver um abajur, vai ficar muito melhor. Vai ficar bacana. E depois, se você não conseguir equilibrar a luz, o balanço do branco, que eu quero dizer, se a foto ficar muito amarela, você consegue dar uma consertada nesse programinha. Por exemplo, no Snapseed, entendeu? Ou no Photoshop, se você estiver usando uma câmera melhor. É, não, eu uso geralmente o celular, assim. Então, você consegue mexer e tratar a sua foto com o celular e usa o abajur. Tá. Usa o abajur. Vou comprar. Obrigada. Imagina. Gente, obrigada, então. Até a próxima. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato pelo blog. Obrigada. Obrigada.